Passando então ao circuito paralelo, é importante a gente saber que o circuito paralelo é um circuito onde a tensão é aplicada a uma associação de resistores em paralelo. Então a gente vai aplicar um valor de tensão em um agrupamento de resistores em paralelo. Novamente, a gente está ligando uma fonte aqui onde seriam os terminais A e B. Lembram nas atividades anteriores onde vocês calcularam a resistência equivalente vistas pelo ponto AB? Onde estavam o ponto A e o ponto B aqui nesse circuito? Agora a gente está conectando uma fonte e essa fonte vai fornecer um valor de corrente que está limitada devido ao valor dos resistores do circuito. Obviamente, da capacidade da fonte em fornecer corrente também, não é infinita. Então, o que a gente precisa entender aqui é que esse terminal positivo da fonte aqui está ligado a todos os terminais superiores desses resistores ao mesmo tempo. é como se a gente tivesse uma espécie de barramento. Na verdade, a gente tem um barramento comum positivo aqui em cima onde a gente conecta cada resistor a essa linha que está ligada diretamente ao positivo da fonte. O mesmo acontece na parte inferior, onde o negativo da fonte está ligando cada terminal desse daqui do resistor. Então, a tensão da fonte é aplicada ao mesmo tempo em todos esses resistores. O mesmo valor da fonte de tensão é aplicado a todos os resistores. Então, a tensão elétrica é a mesma em todos os elementos do circuito. Ou seja, a tensão da fonte é igual à tensão no resistor 1, V1, tensão no resistor 2, V2 e tensão no resistor 3, que é o V3. Já a corrente, vocês podem perceber que ela se divide entre todos os resistores. E essa divisão ocorre de acordo com o valor de resistência. Vai passar mais corrente onde for mais fácil, onde a resistência for menor. O caminho que tiver resistência maior vai passar menos corrente. Veja, a fonte está fornecendo uma quantidade de corrente total. Quando chega nesse nó, essa corrente se divide. Uma parcela vai escolher passar por R1 e outra parte da corrente segue adiante até chegar nesse nó. Chegando nesse nó, uma parte desce e a outra continua. Certo? E passa lá pelo resistor 3. Todos se juntam aqui nessa parte inferior e retornam ao negativo da fonte. Então, fazendo uma analogia com o sistema hidráulico, é como se a gente tivesse um tubo alimentando isso daqui. Aqui a gente tivesse um T, outro T e uma curva, um joelho aqui no final. Depois aqui embaixo a gente tem outro joelho, outro T e outro T recebendo esses fluxos de corrente descendo aqui. Junta tudo num tubo de saída, de retorno. Então, a corrente que entra aqui é a mesma que retorna aqui. E essa corrente que entra aqui é a mesma que se distribui aqui. Então, é igual à soma de todas essas. Para calcular a corrente de cada resistor, basta a gente dividir, então, o valor da tensão pela sua resistência. Certo? Vamos a um exemplo numérico aqui, então. Determine a intensidade de corrente em cada resistor e a da fonte, e qual é a tensão aplicada em cada resistor. Então, vamos lá. A gente tem que descobrir a tensão e as correntes, né? A tensão aplicada em cada resistor, que seria V1, V2, V3, é o próprio 100 volts, porque é um circuito paralelo. A mesma tensão é aplicada a todos os elementos. Não é isso? Então, já está respondido aqui. A tensão aplicada a cada resistor é a mesma da fonte, 100 volts, pois eles estão em paralelo com a fonte. E a corrente de cada resistor? Veja só, se eu sei que eu tenho 100 volts aplicados no primeiro resistor de tensão, essa fonte está aplicando 100 volts, para eu descobrir a corrente, basta eu fazer tensão dividido por resistência. Ou seja, corrente 1 vai ser 100 volts dividido por 200 ohms, 500 miliampéres. Para eu descobrir a corrente do resistor 2, eu vou ter que fazer o quê? A tensão da fonte que está aplicada, né? Que é 100 volts, dividido pelo valor da resistência desse resistor 2, 250 ohms. E eu vou encontrar 400 miliampéres. Para descobrir a corrente no resistor 3, então, o que a gente faz? Tensão aplicada no resistor 3, que é a mesma da fonte, a mesma aplicada aos outros, 100 volts, dividido pelo seu valor de resistência, 400 ohms. E o resultado é 250 miliampéres. Pronto, achei a corrente que passa em cada resistor. Como eu descubro a total? Somando as três, não é isso? A soma de cada corrente dessa vai me dar a corrente total. Então, a corrente total é a corrente 1 mais a corrente 2 mais a corrente 3, que resulta em 1,15 amperes. Tem como tirar a prova real disso, pessoal? Seria como? Resolve o circuito paralelo achando um equivalente, né? Paralelo dos três resistores. Achou o equivalente, você vai ter um único resistor e a fonte. Divide a tensão pelo equivalente e encontra a corrente total. Vê se fecha com esse valor. Vê se fecha com esse valor.